Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Aqui o embarque na parte esquerda Lateral do ônibus Essas portas Mostrando também Uma coisa bacana A abertura da janela desse ônibus Repara pra você ver galera Como que é feita a abertura da janela desse ônibus E logo mais galera Já mostrou também o chassi dele lá dentro Do estande Esse compartimento aqui tem o que? Vamos ver se tem esse compartimento aqui Esse aqui é pra troca do filtro Ah, filtro da Mercedes Filtro não, perdão É, como chama Daniel? Você sabe, esqueceu o nome Daniel Repou o ar comprimido? Não, você tira Ali passou o óleo O filtro do óleo do óleo disso Então repetindo aquele compartimento É, do filtro do óleo diesel A galera que sabe o nome especificamente Fugiu minha cabeça galera Deixa os comentários por favor A gente vai estar recorregindo aí Que eu não sei qual que é o... O cubo de tração Da ZF Da ZF Da galera Detalhe que aqui a gente tem o mapa novamente Mostrando do sistema da Metra Aqui é o abastecimento do carro Do diesel, né? Abastecimento do diesel, né? Vamos ver o compartimento aqui Que vai seguir Aqui é pro arma Aqui é pro arma Aqui tá trancado O cubo de tração Onde que a gente tem aqui A parte onde que realiza A lubrificação do conjunto de engrenagens E aqui o outro cubo traseiro Traseiro, né? Que é o cubo de truque Pode ser o barco lateral também, né Daniel? Sim Então essa parte que o botão tá aberta Tá aberta Aqui nós temos o filtro de ar O filtro de Isso que eu falei, Daniel, com você É a mesma coisa na frente Aqui o combustível passa Tipo o filtro do diesel Quem é mecânico Quem trabalha com onda Sabe explicar melhor O que que é isso aqui, galera? Então deixa no comentário, por favor Tá? É tipo o filtro de exemplos do diesel E aqui a gente tem É o filtro separador de água Pra poder tirar a água do diesel E aqui a gente tem o radiador Detalhe que ele já tem o acabamento Da versão facelift E ali a gente tem o vigia traseiro Agora, galera O grande parte Olha pra você ver, galera Olha pra você ver O grande motor O500 UDA Vou encaixar ele aqui Com a parte do motor, né? Aqui a gente tem o motor 6 cilindros É... O OM457LA Aqui a gente tem o reservatório de água A saída de... Do escapamento Dos gás poluentes, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui, ó O motorzão é esse aqui, hein? O 15 UDA Pera aí Pronto Chega o brilhão Quem é você? Quem é você? Fala aí pro pessoal Meu nome é José Só que todo mundo me conhece como Zé Firmeza Zé Firmeza A gente fica um funk hoje já Então nós vemos aqui Nós estávamos gravando aqui É nóis Ele chegou perguntando a informação, entendeu? Ele perguntou a informação Que formou ele E é com essa versão, com essa tampa nova? Não Não? Com a versão mais antiga? É na versão torta, não é na versão... Articulada, não Não é na articulada A parte de... Aqui a gente tem o catalisador Catalisador, isso mesmo? Que realiza a queima Aqui a gente tem a caixa de bateria Que nós não mostramos no outro vídeo, né, Fábio? É, não mostramos Não tinha algum lugar que mostrar ele Agora a gente já tem Já tem, né? Vamos lá, Daniel Vamos Esse carro aqui, ó Os vidros dele aqui Que eles estão começando... É... No Dametric Esse aqui é o único, né? Ele tá... O desenho do vidro segue isso aqui Porque geralmente nos outros BRTs que tem aqui O vidro, ele é um desenho reto E aqui embaixo é só com aquele desenho... Aquela faixa preta aqui Aqui não Aqui ele já segue todo o desenho do carro Ó, obrigado pela sua participação Obrigado, irmão Aqui mora em São Paulo A gente, como a gente mora em BH A gente não tem tanto conhecimento quanto tem... Contato com esse tipo de veículo, né, gente? Infelizmente em BH a gente não tem tanto contato Esse aqui é o nosso internal Tem mais contato que a gente E esse aqui... E esse aqui é o famoso janela da Discord Por que que é a janela da Discord? Tenta abrir ela Vamos lá, vamos tentar Vamos lá tentar abrir Vamos tentar abrir essa janela da Discord Vamos aí, Fábio Tenta aí Agora abrir Aqui, mas não abre quase nada Parece janela de... A outra A outra Não abre não, viu, galera? Não abre não, tá? Janela da Discord é mesmo, viu? O boso que vai tirar a foda das vlifas deles aí Não consegue abrir Realmente, galera Aí, ó Tenta abrir Nossa Realmente Como que você pensa? E olha que esses vidros não tem cola nenhuma Esse vidro aqui é encaixado Só pra deslizar Aí tenta abrir Caramba Aí o cara vem aqui Senta aqui na boa Aí faz isso aqui tentando abrir e depois fica E aí acaba até quebrando às vezes, né? Mostra pro pessoal aí também o fundo do carro Mostra pro pessoal lá, Daniel Ah, e outro detalhe Você tá vendo que esse O500 UDA Ele tem esse cachotão aqui Sim Aí você pode ver O motor dele posicionado em pé Por isso que ele tem esse cachotão Agora Ah, sim A nova versão que a Mercedes-Benz tá fazendo Não possui mais esse cachotão Ao contrário, tem mais dois assentos Isso Porque o motor A nova versão agora Ele vem na posição deitada Aí com isso eles tiram esse cachotão E põe mais dois assentos Tanto é que a nova versão Tá lá dentro Ah, sim É o BRT O BRT2 O BRT2 E esse tá lá dentro Então galera Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês Mais detalhes do novo Já aperfeiçoado O que mais que você tem pra comentar com a gente? O novo BRT Tem um acabamento Eu, na minha opinião O acabamento dele ficou mais bonito Porque assim Nesse aqui Você tá vendo que ele tá com a cor cinza normal Sim No novo BRT A cor dele já é mais escura aqui em cima E o desenho do banco Lembrando ao VIP 4, né? O acabamento do VIP 4 Tá mais ou menos isso E O desenho das poltronas É diferente Só que Como o desenho dela Nesse carro tá diferente É só demonstração Porque esse novo BRT Já está operando em São Paulo Ah Só que esse novo BRT É Deixaram eles com essas poltronas normais Só que se ele viesse com a poltrona Que tá lá dentro Seria muito mais bonito Aquela com as poltronas Poltronas mesmo, né? Com a espuma mais grossa Não, é a mesma coisa Só que eles mudaram a cor A cor e eles mudaram Esses desenhos aqui Modelo de desenho Lá dentro você vai ver a diferença Desse desenho Desenho pro novo É muito mais bonito E na minha opinião O acabamento do carro No novo BRT Ficou muito melhor Tanto é que ele tá Tem desenho Atrás Tem a tampa Mudou o desenho da tampa Formato da grade Ainda por cima a grade Ela é cromada O desenho do farol Quando o farol tá apagado É a mesma coisa que isso aqui Mas quando ele acende É como se fosse um fio de LED Nossa, que espetáculo Aí a noite Você liga aquilo ali É um show Porque o carro é muito bonito Já tem algumas linhas Que ele já tá rodando Sim Ele tá operando ainda por cima Na Eu não sei se é na Viva Imperador Que é na linha Amarela Mas já tem linhas Que eles estão operando Acho que eu tenho foto dele aqui Você tem? Ótimo Melhor ainda Mostra aí pra gente Tá chegando um monte Mostra aqui pra câmera Por favor Esse Nossa, show de bola Aí ó Aqui ó Ó a frente dele Nossa, que espetáculo Fala dentro Só que Aqui ele tá com esse vidro bipartido Ah, tá O que tá aqui na demonstração Ele tá com o vidro inteiriço Bacana É, eu acho Na minha opinião Ele fica mais bonito Que o vidro inteiro Ficou mais bonito mesmo Eu já tinha visto algumas fotos No ônibus Brasil Ó aqui ó Ó o farol aceso Como é que fica Nossa Outro nível Aí A gente tinha Ouvido dos funcionários Lá do Terminal Parque Dom Pedro Que realmente Esse veículo Era muito bonito A gente ainda não tinha visto ele BRT Ah, o comparativo Esse aqui é o que a gente tá dentro Só que esse aqui É de outra empresa Sim Só que tirando isso É o mesmo modelo Esse aqui é a versão nova Olha Ah, sim Esse é a versão nova Ó Formato E desenho de grade Bacana Aqui a grade A tampa preta é normal Aqui a grade é cromada Sim Só que Vamos supor É um detalhe Que faz diferença Isso Faz toda a diferença Tanto nesse aqui ó Porque aqui ele é curvado Aqui é redondo Aqui ó O formato Já é mais reto Ah, é verdade A tampa é diferente Aí o que foi que eu te disse Ele apagado É a mesma coisa Mas quando ele assente Ele tem um desenho Mais bonito Nossa, que espetáculo Nossa, a Caio tá de parabéns A Caio sempre Na minha opinião Sempre foi uma boa empresa Verdade Nossa, esse ficou bem mais moderno Sim Ficou Ele lembra o Foz, né O novo Foz É Caio Fox Ao milênio É Fox Fox? Todo mundo fala Foz Sim Foz Mas é Fox Coloca na cabeça de vocês É Fox Igual a raposa em inglês Isso Só que assim Tem Fox Com X Tem Fox com Z Com Z No caso da Da Caio No caso dela Só muda Tem palavras Você muda a letra Mas o significado é o mesmo A letra é a mesma A pronúncia O fonema é o mesmo A pronúncia é a mesma Aí Como Vocês são O caso é esse aqui Que são o que ele mostrar, né Isso O foco é esse, né Também Mas a gente vai mostrar Todos os veículos Que estão expostos Como o Vialli Que tá ali na frente O Milênio BRT B270F O Vialli Vox É Eu entrei em todos esses carros Que estão aqui Eu entrei Esse Vialli aqui, ó Ele veio da Europa O detalhe dele Tá com a cor dele por dentro Tá mais ou menos Inspirado em tudo em cinza Só que o piso dele Tá inspirado Tipo como fosse madeira Igual o acabamento Do último paradiso, né Dos últimos paradisos Inclusive os paradisos Que a Cometa comprou Sim Só que assim Eles vêm desse jeito Mas se eles for superar em São Paulo Vão vir com o padrão daqui Ou seja Todo aquele luxo Que tá ali dentro Vai voltar a esse acabamento De vinil aqui Fica no padrão Sim Fica na configuração padrão Porque hoje O que manda aqui é um padrão, né Sim Todos os carros Embora Não interessa Só que eu for modelo É sempre o mesmo padrão Então tem o padrão agora de novo Agora não tá tendo muito mais ônibus super articulado em São Paulo Não? Agora tá começando a vir super articulado E outra É... A SP Trans agora Colocou um novo padrão Com super articulado Tem que vir da cor prata Ah... Eu observei mesmo Os super articulados daqui É tudo prata Sim Você vê o nome da empresa é diferente É... Só que a... Só o nome da empresa que é diferente Só que agora Esse que é com... É... Seja tudo padrão Só que aí tem um problema Tem pessoas que pegam ônibus Distinguem o carro Pela cor da linha Que aqui em São Paulo As cores diferenciam as regiões Isso Cada cor representa uma região da cidade Sim Aí só que agora A SP Trans ela quer que seja tudo Na cor cinza Tanto é que Quando tá vindo um ônibus novo Até se for em teste Ela não tá apontando mais a cor Até se for um ônibus toco Normal Convencional Ele tá vindo com a cor cinza Aí... Você sabe que essa... É envelopado A pintura dele, né? Não, não sabia Envelopado? Isso Tem ônibus que são Envelopados Agora vamos que no caso Deixa eu ver Vamos ver Aquele é vamos... Tá vendo aquele Apache? Tá ali só a traseira dele Sim Aquele Apache VIP 4 Aquele ali é pintura normal Sim Aquilo é dele Só que quando ele vai pra empresa Aí o cara coloca uma cor nele Vermelha, azul Aquilo ali é envelope Entendi Agora tem... É mais prático também, né? Isso Mais prático é rápido e fácil, né? É Agora tem... Tem ônibus que ele vem com a cor normal Tipo alguns da Sambaíba Uhum Ela tem alguns super articulados Serra condicionado Que eles vieram da cor azul normal Só que ela foi Tirou o envelope dele Tirou a cor azul Aí passou a tinta toda Agora é tudo prata Bacana Só que esse prata Embora no começo A intenção era Causar uma leve diferença no transporte Ou seja Aqueles ônibus iam vir Mas ser poucos Só que ela decidiu Jogasse a todos E muita gente reclama Porque é uma cor que Não dá muita vida ao carro É... Vamos supor Tá no céu nublado Aí você vai tirar Clicar um ônibus super articulado Você vai ver a cor dele é prata Você vai pensar Por que ele tá se camuflando Porque o céu já é cinza O carro é a mesma cor E aí a cidade também é cinza E fora que você vê o carro Com a cor da linha Com a cor da empresa Dá muito mais vida ao ambiente E ao próprio carro E à cidade Sim Mas com isso Ela quer fazer essa cagada toda É Você vê convencional normal Tipo esses aqui Vem convencional operada cor cinza Sim Pra que fazer isso? Sem necessidade É, sem necessidade Muita gente tá reclamando Agora que eu reparei Que ele tá fechado ali Ele não tem a janelinha aqui Ah é Verdade Os de Belo Horizonte Também são fechados Sério? Sério Os de Belo Horizonte Também No Viale Ele é fechado E no Milênio Alguns Milênios Ele é aberto No Mega Também ele é fechado E nem tem aquele Vigia traseiro ali Os de Belo Horizonte Só que nesse carro aqui Eu acho que esse Esse vidro assim Eu acho que ficou muito feio Porque ele é um vidro assim Retinho, pequeno É, que não dá visibilidade nenhuma Não é útil nem para o motorista E nem para o passageiro Aí vamos supor Aí ele fora Ele tem um desenho preto ali Que é o que divisa É o que faz a divisória De ele normal E não edifica o número da linha Sim Aí assim eu penso Se eu faço para fazer isso Por que já não fechou tudo? Verdade Seria bem mais útil Se você for reparar Se você for reparar depois No acabamento Daquele BRT Está reparado ali Aquele trocado ali Da Volvo Sim Ele é piso normal Os bancos ficam assim Na altura assim normal Aqui Aí você vê Aí você vai olhar No espaço dele assim Do fundo Aí você fala Pafei esse fundo aqui Seria melhor Se descer todo fechado Quer ser melhor Verdade Tanto é que o super articulado Não, o bi articulado Vamos supor O top bus O top bus O que tem piso baixo total Ele tem um vidro É daqui de cima Ele vai até mais ou menos Aqui embaixo Ele pega mais Eu acho que dessa altura Para baixo Nossa Que visibilidade Bem melhor Fica bonito Muito obrigado Pela sua participação José Eu agradeço Um salve para tudo Minha quebrada A gente está alegre É só eu Ah, para eu dar um beijo Para minha namorada Ah, não pode faltar Beijo, Fábio Te amo Aê Então, Fábio Rocha Galera Continuando aqui A apresentação do veículo Vocês podem observar aqui Que os paralamas São bem altos Por isso os assentos Também ficam Numa parte bem alta Aqui, ó O lugar é bom Para você perder celular Por quê? Você abre a cortina Ela tem Os dicas Você abre a cortina Dos dois lados Você tem Você abre Você vê tudo Do carro aqui, ó Sistema elétrico É Que ela tem Fiação aqui Peraí Não dá para Não dá para Muito Não fica ensinando Muito não Senão o pessoal Vai acabar Fazendo besteira, hein Tem carro Teve alguns carros Que eu estava É, ela ia pegar Uma mãozinha Que a foguete Dos ladão Vai bater o telefone Por aí É Só que ele coloca A mãozinha aqui Aí se lasca Vai com a curva Aqui a mãozinha fica presa Mostra aí o brinde Da sacolinha da Mercedes Que você ganhou Peguei E muitos panfletos, né? Não, é revista Revista, né? Revista que fala sobre os carros Muita coisa Aí aqui, ó Teve um ônibus Que eu peguei Um super articulado Desse aqui Estava o vidro aberto A pessoa fica aqui Brincando na boa Aí tipo Eu estava desse lado aqui Eu fui e fechei Tem pessoa que fica aqui Tem pessoa que fica no meio Da cortina Enquanto o ônibus vira Ó, que isso, gente Aí teve Aí acaba se machucando também Teve casos Que teve gente Que já se machucou Nessa cortina aqui Embora ela seja Flexível Sim Uma coisa que eu gosto Desses carros São esses bancos aqui de costas Uma das coisas Eu sempre gostei desses carros É, a gente sente falta Dessa configuração Em Belo Horizonte Que era a configuração Que tinha nos O371 U, o L e o P E também nos Marfesa M210 e M240 Essa é a minha primeira vez Que eu venho aqui Sua primeira vez? Que legal E tá gostando? Claro A coisa é Discute um assunto Que eu mais gosto E recomenda a todo mundo Vim aqui na feira? Oi? E recomenda pra todo mundo Do Rob vim aqui à feira? Ah, que é do Rob Com certeza que vim aqui Porque Porque aqui tá O assunto discutido Sobre o que ele mais gosta Então tá aí Daí vocês ficarem Tirar foto ali Obrigado De nada Ó, o carro bom também Esse aqui, ó Ah, os Scanners A gente já acabou de mostrar São aqui, né? Muito obrigado então, José Deixa eu só concluir aqui A apresentação do painel Eu que agradeço A oportunidade Obrigado, falou Até mais Então galera Concluir aqui, ó A apresentação A gente mostra aqui A ficha técnica Da Mercedes Que bom que a gente teve aqui Galera Eu acho bacana Que você ter uma parede de si Assim Que não deixem pra falar Ah, o canal que mandou viagem Aquilo, aquilo, outro Que não presta Aquilo, outro Mas tem público sim, galera Quem falou que o canal não presta? Ah, os bolos vagabundos Sabe que tem Os bolos vagabundos? Fala Até vou falar o nome, né? Você vai falar o nome, não? Igual o estaluno e minhoca? Não, vamos, vamos Vamos do interesse Aqui é o detalhe da logo Marca da Mercedes O velocímetro O dedo duro O dedo duro O motorista O volante Ah, que detalhe Que ele é 58 centavos Pra 102 em pé Volante da Mercedes O câmbio Que é a parte do câmbio Aqui, né, galera? Câmbio automático Abertura das portas É o Tapógrafo Já aquele de fita, né, galera De fita não De bobina, né? Aqui a gente tem o painel da Cari Bem simples esse painel Esse é um veículo Pra operação Sem Agente de bordo Tanto que aqui Eu já tenho até a caixa, né? Pro motorista realizar a cobrança Você botou até a moeda Pra dar um serol Ganho aqui, né? Serol gril Serol gril Quando dizem Éguim, né? Éguim falando Serol, né? Éguim Aqui, galera Detalhe interessante, ó Que além de ser um porto-objetos Ele protege aqui, ó E fecha Que interessante Que botou esse painel gordinho Que confortável, meu pai Que nem você, né? É, me treinando super bem Um carro até gostosinho E a carteira D? Que? D? D de doido? Cadê? D de doido? Mas é isso aí Bem bacana Peraí que o Mercedes Estou fora Com essa escana que ia, né? Meu Mercedes Fábio, não se pode criticar Mas é isso aí Parabéns a Caio, né? Parabéns a Mercedes também A Mercedes também Visão panorâmica Isso aqui pra carregar passageiro Não tem coisa melhor, né? Com certeza Imaginando que estão ali 50 passageiros sentados E cem de dois passageiros em pé A gente andou num desse hoje de manhã Mas cem de dois passageiros em pé É em São Paulo Que em BH é 300 Não move então Também não move na travessa Então é isso aí, galera E aí, galera Tudo bom? Daniel Saraiva com você Diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário E operando a câmera comigo Fábio Rocha Então, Fábio Agora a gente vai mostrar aqui pra vocês O novo Caio Milênio BRT Ele tá na versão Que o Felipe gosta de falar Que é o Facelift, né? Facelift E a gente tá aqui com o O500 UDA Mostramos a gente aqui, galera A ficha técnica dele, tá? E nós estamos aqui mostrando Começando por dentro Por quê? Porque a gente aqui tá mostrando Um milênio atrás do outro, né? É, um bastante milênio de filmou, né? Então a gente quer mostrar Começar a parte de dentro Aqui a gente tem uma central multimídia Porque ele tem câmera nas portas E na traseira Com o novo sistema da Caio Que tem a câmera pra gente falar Que é o Toreb Toreb é foda, né, velho? Toreb, né? É, o Toreb é foda, né? É, o Toreb é foda, né? O problema é que é um não pior que o outro, né? É, o nome pior que o outro Uma pronúncia pior que a outra É, o nome pior que a outra Mas esse novo sistema tá caindo, tá, galera? É, é Quebrimento das portas, né, quebrimento das portas, né, galera? Aqui no caso do lado direito e ali do lado esquerdo Esquerdo, né, galera? Feito o cenário Teclas dos botões da carroceria, né? Botões, Fábio? Teclas, né? Que botãozada, hein, Fábio? É, botãozada! Da carroceria Janta Beat, sofre na nossa mão, viu, velho? Ele não veio, mas não soa demais A gente lembra dele demais Mas aqui é a... Dedo duro, né? Os motoristas Os motoristas agora tá usando isso aí Mostra-ver-cidade que o 11 tá percorrendo Sim Aqui é a logomarca da Caio Lembrando aí a logomarca da Caio Né, que é a entrada do 11, que bacana Piso baixo Piso baixo que a gente precisava, né? Nas nossas cidades Tá fazendo falta, né, Fábio? Mas que infelizmente pra Caetano não dá Porque tem pegada V1 e V1 não dá É, e dizem que o ônibus piso baixo Articulado em estrada não pode Não pode Eu não sei como é que ele chega nas cidades, né? Deve ter uma nave espacial O desboador, né? Um marciano Vai lá e coloca esse ônibus lá Porque... Brincadeira, né? Então, vamos lá Detalho aqui, ó A gente tá até usando aqui, ó Isso aqui é o porta-bolsa, né, Fábio? Porta-bolsa, né? Porta-bolsa O ônibus tá lotado Você pega e coloca essa bolsa aqui, ó É, é, é Maleiro Maleiro Detalhe aqui dos bancos, galera Esses bancos, olha só Essa costura aqui Eu acho que Não vai pegar esse banco, não Ele é de tecido, tá? Normalmente se usa curvinho, né? É Porque dependendo da operação Isso aí fica na poeira danada Ah E quantas bundas que fedem no guia? Ah, aí você já viu, né? O curvinho, pelo menos, você passa um pano com veja É, já que virou a bactéria aqui, né? É, ótimo Agora esse tecido aqui Passar aspirador de pó Aí tem pra ele não Vai querer, não Detalhe aqui, ó Da iluminação dele Tanto em LED Na parte superior Quanto nessa parte Onde pode colocar publicidade E informativos Aqui, aonde que ficaria Eu acho que perdeu espaço, né? Ué, duas roletas? É, mas da ferol Ali quem quer pagar E a gente quer da ferol É, meio estranho, né? É, meio estranho Vai entender A cabeça da Kai Mas Ou então de quem encomendou com essa configuração, né? Configuração, né? Aqui poderia ter um banco duplo Mesmo com essa passagem aqui, ó Que aí a pessoa já passava aqui, ó Passou na roleta Já vem aqui e já senta, ó Continuando aqui, ó Tem extintor de recente aqui atrás Bacana o posicionamento dele, né? Sim É bacana Ah, Daniel, tá explicado Isso não é pra pôr mal Não é pra pôr o que ele fez Tá explicado É, padrão São Paulo Vidro colado Ar-condicionado E tomadas USB Ah, que interessante Ele tem mais um espaço pra cadeirante aqui atrás Gostei dessa configuração Já mostramos o chart dele ali na frente, né, Daniel? Isso O chart que ele fez Ah, que detalhe Suporte pra bicicleta aqui, ó Será que isso vai ser adotado no móvel em Belo Horizonte também? Ah, tá bom Bancos dobráveis aqui Eu acho que na parte do cadeirante Podia deixar esse banco e ficar alufadado É, mas pra passageiro Acho que não rola, não E olha a quantidade de assentos aqui, galera E esse daqui tá com espaço bem bom, né? Bem generoso E a gente não pode deixar de agradecer A nossa grande parceira Marisol Viagens Que tá nos proporcionando Que tá fazendo com que a gente traga essas informações pra vocês Aqui direto da Transpúblico 2017 Rapaz, esse banco não é ruim não, gostosinho Ele é gostoso O problema é só na hora de limpar Porque tem empresa aí que não vê sabão faz anos Aí você vai reclamar com o ônibus Tá sujo e fala Não, nós estamos economizando água Reservando o meio ambiente Claro, deixando a terra impermeabilizar o ônibus A parte da faida dele aí, galera? Desembarque Desembarque Ou embarque, né? Dependendo, porque a gente tava lá no terminal Dom Pedro lá O pessoal faz o pagamento na plataforma Embarca por aqui, né? É, também A gente já andou nesse O500 UDA Não nesse modelo específico, tá, galera? Mas a gente já andou nele Eu gostei Essa sanfona aqui O carrinho tá bom, velho É Grande pra caramba, né? É um carro com cp de ônibus É, mas Creio eu que é Uma quantidade de passageiro É, creio eu também que ele é pra carteira E, né? É pra carteira E Todo veículo dotado de articulação Carteira E Independente se for ônibus, caminhão Pode ser até mesmo um carro, galera Às vezes você tem lá o seu carro popular lá Seu compacto urbano Mas tem, por exemplo Uma carretinha de dois eixos É considerado veículo articulado Beleza? Vamos mostrar aqui a parte externa Que o pessoal deve estar bastante curioso Detalhe que esse último eixo aqui Ele é direcional, tá, galera? É, bem bacana lá Ele tá até virado o eixo O Force 2400 que a gente mostrou ontem Né? Infelizmente a bateria já tava acabando Acabando Eu tava muito cansado Sim Tava acabando a nossa bateria do celular Aqui a gente tem a lanterna Com o novo layout Olha, essa lanterna no VIP 4 Vai ficar bacana, hein? Ficou bonito, né? Então, aqui a gente tem um detalhe Dessa nova grade Essa grade bonitona, né? Deu um charme bacana pra ele, né? Sim Deixa eu ver aqui se vai dar pra abrir, galera Porque tem um portãozão aqui Só vai dar pra mostrar pra vocês Mostra baixo aí, galera Aí Vou mostrar rápido, né? Porque a gente já mostrou o chassi Já mostrou o motor Vocês não terem nenhuma dúvida, né? É, porque tem gente que vai falar Que isso aqui é Volvo Volvo motor traseiro Detalhe aqui que ele é com vidro colado Pode mostrar Que ele é com vidro colado Aqui a gente tem um tanque de arla E o tanque de combustível deve estar do lado esquerdo Aqui a gente tá aqui no stand da CAI Aqui, ó A gente tem até uma tabela aqui que a CAI colocou Da equivalência Quanto maior o ônibus Maior a quantidade de carros que você retira da rua Aí, ó Até com o fosso Você consegue tirar carro pra caramba Você consegue tirar 36 carros Ô É, tá aí Vamos lá Vamos Aqui, ó Tem mais algumas Apresentações da CAI Aqui a gente tem É Mais um compartimento Pra manutenção E aqui o novo layout Da parte dianteira dele Muda-se pouca coisa Mas ocorre uma mudança Ele fica com um formato mais aerodinâmico Mais bonito E o vidro interiço Ele fica com Lembrando, sabe o que? O Solar 2 Você lembra do Solar? Lembro, sim, né? Tem as mãos nessa? É isso aí, galera Olha, Daniel Olha, essa parte da frente Tem como abrir ela aí, ó Tá mostrando os internautas Os nossos internautas Mostra aí pra nós Fala Mostra aqui por baixo Vai ter como mostrar só por aqui mesmo Vai ter como tá mostrando por baixo aí, galera Isso que tá vendo aí, tá? Os nossos internautas ficam bravos Não mostraram aquilo Não abriu aqui no outro Não fez tamanho então, né, galera? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo momento Compartilho 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 A gente nas redes sociais E isso aí A gente ainda tem mais coisa pra mostrar Ainda tem o Mega ali na frente É o grande concorrente E agora nós estamos avocados O que é isso? Essa noite vai se acabar Seja maior Amém.